Olá, amantes da Sétima Arte! Tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo! Meu nome é João Victor Casimiro Sucupira, bem-vindo a mais um vídeo do canal Cinema Geral. Hoje eu estou de volta com o quadro Aviso Cinema Geral e no vídeo de hoje eu vou falar sobre o possível elenco do live action de Hércules. Vocês querem saber como? Então vamos começar este vídeo! Hércules, o adorado clássico de 1997 da Disney está prestes a receber uma versão live action. Enquanto o filme ainda está em sua fase de pré-produção, rumores sobre o possível elenco principal já tem gerado empolgação entre os fãs. De acordo com informações do insider Daniel Richman, em sua página no Patreon, a Disney estaria em discussões com várias celebridades para dar vida aos icônicos personagens na adaptação em live action. Danny DeVito está sendo considerado para o papel de Phil, o leal treinador de Hércules. DeVito, com sua extensa carreira de ator, não é estranho para a Disney, tendo emprestado sua voz ao mesmo personagem na versão animada lançada em 1997. Ariana Grande é uma candidata para o papel de Megara. O interesse amoroso de Hércules, a cantora é conhecida por sua habilidade musical, poderia retornar à atuação para retratar uma das personagens adoradas à Disney, conhecida por sua inteligência e força. Terry Edgerton está sendo cogitado para o papel do próprio Hércules, o poderoso filho de Zeus. Edgerton ganhou reconhecimento por seus papéis em filmes como Rocketman, onde retratou Elton John, demonstrando sua versatilidade como ator. Enquanto os fãs já começaram a reagir a esses rumores, sugerindo suas próprias escolhas de elenco, A possível escalação tem recebido elogios de muitos, alguns fãs até sugeriram os atores, como Henry Carville, Rick Martin, que dublou Hércules na versão espanhol do filme animado, e Jacob Elord para o papel de Hércules. No entanto, é importante observar que esses são atualmente apenas rumores, listando os atores para que a Disney estaria supostamente interessada na adaptação em live action. A escalação final dependerá de vários fatores, incluindo o interesse e a disponibilidade desses artistas. Até o momento, nenhuma data oficial de lançamento foi anunciada para o live action de Hércules. A confirmação dessa adaptação veio no final de 2022, e os fãs podem esperar mais atualizações nos próximos meses. Na história original, o jovem mortal Hércules, dono de uma força sobre-humana, precisava provar que é um herói para seu pai, o grande Zeus, junto com seus amigos Pegaso e Phil. Ele é enganado pelo esquentadinho vilão Hades, e agora terá que decidir-se entre seus poderes e um verdadeiro amor. Depois de dirigir Aladdin, de 2019, sucesso de bilheteria com mais de um bilhão de dólares, Guy Ritchie retorna à Disney para comandar Hércules, o filho dos deuses. Hércules, capturado por Hades e forçado a viver entre os mortais, além do renomado cineasta inglês. O projeto conta com os irmãos Joe e Anthony Russo como produtores. A Disney dispensa apresentações, mas não custa lembrar que foram os diretores de sucesso como Vingadores Guerra Infinita e Ultimato. A animação Hércules está disponível no Disney+, enquanto o live-action ainda não tem previsão de estreia. Pessoal, e é só isso! Clica no like, que esse like ajuda muito o meu canal. Se você não for inscrito, seja bem-vindo, se inscreva no canal, clica no sininho para ativar as notificações quando está aberto de novo, e também compartilha esse vídeo nas suas redes sociais e comente aí nos comentários. E pessoal, e mais uma coisa, clica no like para que o YouTube recomenda meus vídeos para outras pessoas, e também para fortalecer meu canal. E pessoal, muito obrigado por achar esse vídeo e até o próximo vídeo e... Tchau! 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 Tchau!